Fala, moçada! Na última videoaula, então, a gente instalou o WordPress e o Elementor, e nessa aula nós vamos criar o tema personalizado. Então, para a gente iniciar aqui, o primeiro passo é sempre acessar o AMP Server, que é o nosso servidor local, verificar se está verdinho aqui para o funcionamento. Vou abrir aqui o meu navegador, que eu estou utilizando o Firefox, e acessar o local host. Então, está aqui o nosso site com o Elementor, até então. Vou acessar uma outra aba aqui, que vai ser o local host barra wp-admin, que é o painel aqui de controle. Meu usuário criado é o Web Design em Foco. Vou vir aqui na raiz do meu projeto. Não sei se vocês se lembram, a gente criou aqui o user, com a senha de usuário, aquela senha criada no momento da instalação, e vou acessar a minha área de trabalho aqui. O que acontece, turma? Se vocês repararem, já veio esse tema aqui pronto para a gente, né? Esse tema aqui, se vocês acessarem aqui à esquerda, em aparência temas, vocês vão ver que o WordPress já traz três temas para a gente prontos aqui, ó. E é esse tema que eu estou utilizando. Nessa videoaula, nós vamos aprender a criar um tema do zero, justamente para a gente não ficar refém do que já está pronto aqui. Para a gente criar um tema do zero, eu venho aqui na nossa raiz, entro aqui na pasta wp-content, temas, e vocês vão ver que esses três temas já estão aqui, ó. E dentro deles tem todos os arquivos referentes aos temas aqui. Lembrando, igual eu já falei, a gente tem um curso aí criando um site do zero com o WordPress, onde eu crio um tema do zero detalhadamente. Então, se você quiser assistir, está disponível no canal. Eu vou criar aqui, simulando como se fosse um site de uma imobiliária. Então, o nome dele vai ser Imob. Você pode criar de qualquer tema aí. Então, eu vou criar uma pastinha Imob aqui. E o primeiro passo, se vocês repararem aqui nos outros temas, vocês vão ver aqui que tem uma imagenzinha chamada screenshot, que ela tem um tamanho de 1.200 por 900. Então, o primeiro passo é a gente criar esse screenshot aqui dentro. Você pode usar qualquer programa de design, inclusive o Paint, se você não tiver outro. Eu gosto muito de utilizar o CorelDRAW. Então, eu estou aqui com o meu CorelDRAW. Vou criar aqui um espaço tamanho de 1.200 por 900, que é aquele tamanho lá. E vou criar aqui uma imagem para o meu tema. Então, eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, ó, de uma imobiliária, referente ao que eu vou trabalhar. Vou jogar aqui. Vou criar aqui o Power Clip para jogar ela para dentro. Vou colocar aqui, ó, que é o site da imobiliária. Vou criar uma lente aqui só para dar um efeito. E vou jogar aqui uma espécie de uma logo, né? Só o nomezinho aqui do site, vai ser Imob. Vou salvar aqui, ó, dentro www.wp-content-themes-imob. Vou salvar ela como Screenshot. Screenshot que vai ser o nosso tema aqui, né? Aqui, essa parte de design, eu vou salvar também para deixar registradinho aqui no nosso sistema. Em www.wp-content-themes-imob. Vou criar uma pasta aqui que vai ser com o nome design. E vou salvar aqui como Screenshot. Isso porque, caso futuramente eu queira fazer uma modificação, já tem o arquivo original ali para mexer. Próximo passo, turma, aqui no nosso projeto, eu vou acessar Wp-content-themes-imob. E vou criar aqui o nosso CSS com o nome style.css. E aqui no nosso style, que a gente define as características do nosso tema. Então, eu abro um comentário aqui e coloco aqui, primeiramente, o meu theme name. Meu theme name, que vai ser imob-imóveis. Vou colocar aqui também o theme, o R-I. Que aí você pode colocar aqui, por exemplo, www.imob.com.br. Colocar o autor, que vai ser webdesign-em-foco. O autor, o R-I. Vai ser http. www.webdesign-em-foco.com. Colocar aqui também uma description. Site de imóveis. Colocar aqui uma version. 1.0. Vou colocar aqui também um license. Gnl. General. Public. Vou colocar aqui também um text. Domain. Que vai ser imob. Vou colocar aqui algumas tags também para localizar o nosso template aqui. imob, imóveis, site de imobiliária. Então, só algumas tags relativas a ele. No meu CSS ainda, eu vou setar aqui geral para ele. Um margin. 0.1 padding. 0.1 box sizing. Sizing border box. Então, o nosso CSS a princípio vai ser isso daqui. Os dados do tema. E, generalizando aqui, tirando todas as margens, o padding, o box sizing border box. Para a gente linkar esse CSS no nosso tema, eu vou criar aqui também um arquivo chamado functions.php. Então, está aqui o nosso functions.php. Vou colocar um comentário aqui. Link CSS. Wp. Inqui. Style. Style, que é o nome do arquivo. E vou colocar aqui. Get. Style. Shit. O RI. Então, com isso aqui, eu já linko o meu CSS, dizendo que o nome dele vai ser o style aqui. De forma, já está linkado o CSS. Aqui no nosso tema ainda, eu vou criar um arquivo index.php. Vou criar um arquivo header.php. Vou criar um arquivo footer.php. Basicamente, nesse começo vai ser isso aqui. Na nossa index, eu vou colocar aqui, um HTML5. Vou colocar a linguagem dele, pt.br. Tag viewport. Um title deixa imob por enquanto. E aqui, eu vou abrir uma tag PHP. E vou chamar o nosso wp-reared. Para dizer que aqui é o nosso header. E aqui, no fim, eu vou pegar o wp-footer. Isso daqui, eu vou recortar e vou jogar para dentro do meu footer. Vamos jogar aqui no footer. E isso daqui, eu vou recortar e vou jogar para dentro do header. Por que a gente tem esses arquivos header e footer? Porque essa parte aqui e essa parte aqui não vai mudar de uma página para a outra. Então, para a gente não precisar ficar repetindo isso em todas as páginas. E também, para quando a gente precisar da manutenção, a gente vir só nesse header e nesse footer. A gente cria assim. Agora, na nossa index, eu vou fazer isso daqui. Aqui, chamar esses arquivos. Para chamar, eu chamo o get header. Multiplicar aqui. E vou chamar aqui o meu get footer. Entre as duas tags, eu vou abrir uma outra tag PHP. E aqui, eu vou ter o the post, para dizer que é um post. Afinal, o elemento trabalha com post. E vou chamar o the content. Esse the content é onde vai entrar o conteúdo que a gente for criar lá no elemento. Então, tem o header, o footer, o index, o function, chamando o meu style e o meu style CSS aqui. Veja que aqui na nossa pasta, ficaram esses arquivos aqui. E é isso que você tem que criar aí no seu sisteminha nesse início. Pode ser que a gente crie novos arquivos aqui futuramente. Mas, para iniciar, a gente precisa disso. Se você vier aqui agora, em aparência, e clicar em temas novamente. Veja o que apareceu aqui para mim. Justamente o imob imóveis. Está vendo? Que é o que a gente acabou de criar. Eu clicando aqui. Repare aqui. Imob imóveis. Versão 1.0. O autor web design em foco. Site de imóveis. Que é o description que a gente colocou lá no CSS. A imagem, o screenshot. Então, todos aqueles dados do CSS estão justamente aqui. Agora, nós vamos ativar esse novo tema. Então, está aqui. Ativa o novo tema. Se você voltar agora no localhost e atualizar. Não vai ter nada. Justamente porque a gente ainda não construiu nada. Agora aqui, turma. Vamos ir aqui na parte de Elementor. Getting Started. Vou criar minha primeira página novamente. Então, está aqui a minha primeira página. Vou publicar essa primeira página. Vou abrir uma nova aba aqui. Localhost. WpAdmin. Novamente. Se você ver aqui. A gente criou essa página. Se você vier aqui em Páginas. Você vai ver que ele criou aqui para a gente. Já tinha a da última aula. E ele criou agora a 85. Vou até excluir essa da última aula. Para não confundir. Mover para a lixeira aqui. E vai ficar só essa que a gente acabou de criar aqui agora. Agora, turma. Se você vier aqui em Localhost. Ele ainda não mudou nada. Por exemplo. Eu clicando aqui. Deixa eu só colocar um texto qualquer aqui. Só para vocês verem. Colocar esse texto aqui. E vou atualizar. Então, era para aparecer esse texto aqui. Porém, se eu vier aqui em Localhost e atualizar. Ele ainda não vai aparecer nada para mim. Eu tenho que fazer uma configuração aqui. Vou vir aqui em Aparência. Temas. Vou clicar aqui em Informações do tema. E vou clicar aqui em Personalizar. Aqui embaixo. Eu entro nessa tela. Aqui, eu vou vir em Configurações da página inicial. Vou clicar em uma página estática. E vou selecionar justamente a página que eu quero. No caso, é esse Elementor 85 aqui. Vou publicar. Então, agora, essa Elementor 85 se torna a minha página inicial. Eu atualizando aqui. Repare que agora o texto já vem aqui. Todas as alterações que eu fizer aqui nessa Elementor 85. Vão aparecer aqui para mim. Já está tudo personalizado. Outro detalhe interessante é que quando eu fechar tudo aqui. E iniciar aqui na minha página inicial. Para eu voltar naquela tela de edição. Basta eu vir aqui em Páginas. Vai aparecer todas as páginas criadas. Eu passo o mouse em cima. E vem aqui. Edit with Elementor. Que aí ele já vai vir na edição do Elementor dessa página. Está vendo? Então, eu vou ali em Páginas. E editar com Elementor. Eu já vou cair aqui. Então, a gente já entendeu aí a questão da instalação do WordPress e do Elementor. Já criamos o nosso tema personalizado. Que agora a gente pode criar uma estilização do zero aqui para esse tema. E na próxima aula a gente começa justamente a criação do site propriamente dito. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino. Websignfoco.com Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.